O TSE está querendo mandar até no que você pode falar e o que você não pode falar. TSE lança cartilha, expressões racistas. Por que evitá-las? Algumas delas, eu tenho que concordar que tem cunho racista, mas a grande maioria não tem nenhum cunho racista. Parece que eles nem pesquisaram o significado ou a história da palavra para colocarem ela nessa lista. Por exemplo, humor negro. Se você pega o significado da palavra, ela foi tirada lá do francês de humor noir, que era um humor ácido para a época e ela foi traduzida como humor negro para cá, para o Brasil. Mas ela não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa. Vou te dar um outro exemplo. Esclarecer. Nossa, desde o começo da humanidade, o ser humano faz analogia entre a luz do dia e a escuridão da noite. Não tem nada a ver com a cor da pele. Esclarecer é colocar luz sobre um determinado assunto. É esclarecer aquele assunto. Não tem nada a ver com a cor da pele. Olha que surreal. Só para vocês terem uma ideia, uma universidade federal na Bahia lançou uma nota de esclarecimento ou escurecimento. O pessoal de esquerda, eles querem impor uma ideologia cultural deles, a ponto que eles querem controlar até o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Segue a gente aí para mais vídeos como esse e deixa aí embaixo sua opinião. Vocês vão deixar eles controlarem o que a gente pode ou não falar? Então, vamos lá. Então, vamos lá.